Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Pela leite infernário fazendo barabere Assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Pela leite infernário fazendo barabere Transcrição e Legendas Pedro Negri